A política no Vasco acabou com o clube. Não sei se no Vasco, cara. Esse modelo de gestão no Brasil associativo é complicado, né? Porque tu mistura política e futebol. E a gente vê no Vasco todo ano, tem muita confusão. As últimas quatro eleições do Vasco foram pra justiça. Agora saiu pra votar pra SAF, foi pra justiça também. Então assim, cara, eu acho que às vezes as pessoas pensam mais nelas do que no clube. E vendem a falsa ideia de que estão defendendo os interesses do clube. Se defendessem os interesses do clube, eles iam procurar um caminho pra não atrapalhar o clube, pra ajudar, né? É uma coisa que acontece em vários clubes no Brasil, recorrentemente. E é meio que cultural. Não é só, não é privilégio do Vasco. Reflete, Braz. Dentro do campo? O que acontece na política, reflete dentro do campo. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque não tem organização, não tem tranquilidade pra trabalhar. Quem tá de fora tá querendo minar o ambiente pra poder enfraquecer a situação e entrar. E o jogador fica no meio dessa confusão. Pô, futebol, sabe que tu tem que tá despreocupado pra jogar, porque é muita pressão. E aí tu tem mais essa pressão de dentro do clube mesmo. É um fogo amigo? Isso atrapalha demais, cara.